Estamos saindo aqui de uma reunião com o ministro Camilo Santana, da Educação. Estou acompanhado do secretário de Saúde e nós viemos aqui para fazermos uma parceria onde o grande ganhador dessa parceria é o mineiro. Nós vamos concluir o Hospital Regional de Divinópolis, obra já prevista com recurso reservado. E após a conclusão desse hospital, em vez de uma instituição filantrópica administrar o mesmo como era originalmente previsto pela Secretaria de Saúde, esse hospital será doado para a Universidade Federal de São João del Rey, totalmente equipado, que irá administrá-lo como um hospital universitário, atraindo profissionais, formando profissionais e fortalecendo ainda mais a saúde de Divinópolis em região. Não é isso, doutor Fábio? Isso mesmo, governador. Um hospital que já está em obra, expectativa de até dois anos, ele está de portas abertas. E hoje posso falar que é uma parceria histórica aqui, porque nós estamos incluindo os recursos da saúde do governo de Minas, junto com os investimentos previstos em diversos hospitais como Juiz de Fora, Uberlândia, Lavras, ou seja, somando esforços do Estado com o governo federal para que esse recurso seja bem investido, o dinheiro público tem que ser bem investido. Ou seja, certamente precisaremos transformar a saúde de Minas Gerais em diversas regiões com esse grande momento e grande passo dado hoje. É isso. E já abrimos aqui conversa para novas parcerias que vamos anunciar em breve, né, secretários? Não é isso.